Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! A grande final, MBR vs. Sharks. Fala, Liminha! A Redkens perdeu para Sharks ontem, a Noobs, né? Já baniu logo. Tudo gira, né? Pô, BR Misan. Quem diria, né? É, aqui todo mundo quer ganhar, vale a vaga, velho. Aqui não é teste. Os caras entrando meio desesperado. Ai! Olha! Deu certo, incrível. E ainda tem... Deu certo ainda. Vai ficar sem tempo, Dói. Nossa, sem tempo. Ficou sem tempo, ficou sem tempo. Nossa! Brincou ainda, brincou. E matou depois. Mas em correria, tem galhar. Insane, o homem quer. Conseguiu ali estragar o funeral do DRG, mas RD, Nisão e Doc já conseguem entrar. É uma rápida A, né? Deu bom. Até o momento, o Gafolo aí de AW conseguindo achar kill de AW de TR. Não é fácil, ainda mais com essa AW aí pesada. Fechado. Tem dois, ó. Tem dois. Consegue, BR Misan. Já chega Insane. Cara, ficou muito bom. Olha só. Esse é o sonho de qualquer setup. Se fosse eu e tu ali de CT linha. Ia ter dado igualzinho. Mas esses dois aqui são bons, velho. Exit. Não dá pra trocar com o Exit de AK. Não dá. Não dá pra trocar o Exit de AK. É só Moringa, Togs. Uma, duas, três. Olha a AK aí. Que isso, Togs? E trocou ali fora, cinco a dois, quatro. Mais de vinte mil pessoas levaram o PC pra BIOC. Então, a minha impressão que eu fiquei de lá é uma. Quando você foi, já era outra, velho. BR Nisão e de AW do comprometimento. Uma AW, uma W e já conseguiram três kills, tá vendo? Duas armas e põe pra jogo. Olha o que dá, velho. Olha o que dá. Cinco x2. O MIBR num round ali, meio despretensioso. Olha, vai vazar o cano aí. Não vazou. Já vazou. Nossa. Tá preso. Olha, o que é isso, velho. Caramba. Jogou ali, hein. Teve carro. Pô, ato, Linhinha. Pô, mas não para, não. Não para, velho. Não para. CS2. Tá vindo com mais campeonato que o CSGO. Doc, Exit. Tá difícil trocar tiro com Exit. Ele derrubou dois. E save it. Save it. Ó, ó. Togs, AP2000. Quem não equipou, tá vacilando, viu? Insane, consegue? Insane. O cameraman não botou. Aqui azedou, viu? É 3x1. Parecia que tava bom pro CT. Do nada caiu a lista. E tava bom, velho. Pior é que tava bom. Faltou uma killzinha ali do Gafono, que tava de dual, né, pai? A dual parece fácil. O Doc tá coladinho. E aí é o drama. Ele tinha que conseguir alguma coisa antes de plantar a C4, velho. C4 já foi plantada. MBR aí levando super a sério, né? Jogou até Molotov na porta dupla ali pra ter o cover. E aí é o Doc vai ter que fazer milagre, velho. Vai ter que fazer um milagre aí que não sei se é possível. Já foi insane. Cara, um insane. Três kills no killzinha. Primeiro mapa, velho. Se fechar agora vai ser um mapa rápido também. Vai. Nossa, olha a Molotov dentro do bomba. Tá queimando, velho. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins. Vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Por motivos diferentes, velho. Safe. Bernis, é, na verdade, consegue a kill. O safe tinha machucado. Consegue agora, segundo a kill. Nossa, que isso? Caramba, é um pássaro? É um avião? É o Super DRG, velho. Que loucura. Opa. Exit. Pensou em clutch. Nossa, tem seis balas só. Ih, pensou em clutch, pensou em exit. Ah, doc, que gafou-lo. Segurou bem. O time da Sharks precisa dar uma resposta. Talvez aí, né, a resposta que precise dar é essa daí. Lurker plano B chegando, insane. A vantagem é de quem pica, ele pica. Aí, RDNzão. Exit. RDNzão. Mirage aprendi a fazer só a janela, pro Lucas não ficar pássaro. Ah, tá bom, pô. É, então. É uma por mapa. Aí, você pega lá, vertigo rampa, o meio ali na nuvem. Fazer a sua, né? Fazer a sua. Até porque você só tem uma smoke, né, por round. Aí. Duas kills do drop. Três. Que isso, drop. Um de HP. Cadê o fiscal? É, então. Cadê o fiscal do drop aí, velho? Caramba, abriu round, round aí do, né, do perigo. Porque era o round do... Ó, 40 segundos. Hum. Consegue a kill. Não olhou. Não olhou o RDNzão, que chegou, né, passando o safe. Tava ali bem safe. É. O RDNzão passou na dele. Vem smoke, molotov. Faz HE. Só vai ali, né, atirando já a pré-fire. Hum, dá pra ter plantado. Dá pra ter plantado, mas consegue a kill. Ficou melhor ainda. Dez segundos. Vai plantando. Cara, que doideiro. O Dó consegue. Drop, devolve. Drop jogando demais aqui. É só ele, velho. Só ele. Nem vi o que aconteceu. Ué, é só... Ué. Tem dois BRNzão. Tem dois BRNzão, ó. É. O Exit tá vivo ali. O Exit tá vivo no outro time. Na verdade, é. É, na verdade, é só o Togs, é. Aí, tá aí. Na verdade. É, vem se aproximando. É, vem se aproximando. Eles tão ligeiro, velho. Consegue aqui o Gafolo. O Safe devolve. Eles tão ligeiro no DRG. Caiu o Dock lá atrás. Eles tão ligeiríssimo. Nossa, quase que ele conseguiu. É, 3x2. 20 segundos. Deixou ali a Smoke. A HE. Com o Togs. Vá. Mas Insane, velho. Chegou ali postado duro. Exit Insane contra a RDNzão. 10 segundos. Tem que pegar... Aí. Tá plantando. A chance dele brigar é agora, ó. Porque se ele pega essa kill... Pensou em clutch. Pensou... Nossa, Exit. Exit. Último round aqui do primeiro tempo. O Gafolo veio pra tentar alguma coisa, velho. Acabou o primeiro tempo aqui. Um primeiro tempo desastroso aí pro... Pro nosso querido aí, né? E amado Gafolo, velho. Não conseguiu aí ter impacto nesse primeiro tempo o Gafolo. A WP tá difícil, velho. Bem, a Molotov tá queimando. O Togs sai. Ficou vendido agora, ó. Ficou vendido. Nossa, ainda conseguiu... No coração trazer... Drop, cara. O jogador desse mapa aqui. O drop. Todo round importante. Ele tá 15 barra 3. Fazendo entre, velho. 15 barra 3 aí. Fazendo entre, velho. E aí? 10 a 2. Meus amigos. Vencer, filho. Tentou ali, né? O que deu a passagem pelo meio. O Insane avanço. O RDNzão acabou ali meio quase se assustando. E saiu correndo. E mais ele tá correndo pros braços ali. Olha, o gira-gira. É pro Bombe B, o balé do time da Sharks. E não. Não tem kit, né? É, o RDNzão não trombou com ninguém. Vai ter que ser aquele retake meio SWAT, né? Já foi o Doc. Mato primeiro. Doc. Nossa. Doc. O cameraman não botou. Põe no Doc, cameraman. Vai saber aí. O cara já levou 3, velho. Olha aí, 4. Nossa. Ele quer o tapa, ó. Eita, eita. Não deixaram. Não deixaram. Não deixaram. Aí, velho. Que isso. Cara, o Doc que levou... O RDNzão já acha o espaço. Já acha. Caramba, ele chegou. Solou os dois. Solou o Bombe B. Solou o Bombe B do Mi BR. Cara, o 10x4 engana, velho. Bombe não faz... Bom, é aquilo, velho. Não é o protocolo aí que a gente tá... Mas, ó, RDNzão. O Drop consegue uma kill. Consegue aí, BRNzão. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. É um x1 com 100 de HP, velho. E aí, o 3x5, tá vendo? Hoje em dia, você entrar num Bombe sem fazer, né? Essa... Essa... Essa olhadinha. E aí, Doc. Salvou o que fizeram naquele Round que quase, né? Deu bom. Chegou a sobrar um x1. Esse esquema do ganho-guarda aí. Eles fazem direitinho. Consegue aí aqui o BRNzão. E quase o Doc chegou aí, ó. Tomou o Preju. E é finalizado. Nas últimas balas do Drop. Consegue duas kills. Mi BR sai com a vantagem. E o RDNzão, né? Que veio limpando o Bombe B naquele Round. Agora ele não conseguiu a mesma coisa ainda, né? Ó, conseguiu agora. Ixi, passou. 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 Olha o 3x5. Passou o avião. E nele tava escrito que o Bombe B é da Sharks, velho. E aí, vai. Nossa, vaque. Agora vai. Aí, o safe tinha deixado aí. Aí, Denis. Vai ter que ir 2x2, velho. Ele tá com medo de abrir. Ele vem abrindo pela smoke ali, né? O finalzinho fez da smoke. Gafolô. E aí, deixou o safe com 7 de HP. Ele sabe que tem um AW. Ele sabe que tem um AK. Vai recuando. 5x3. Olha lá. Dessa vez, o Insane foi... Foi mais pra dentro ali. Ainda não entrou no jogo como... Né? Olha lá. Não poderia. Safe consegue uma kill. DRG devolve. Fica aquela situação safe no sentido de... Pô. O Gafolô não matou, mas o cara tradou ele. Aí, fica AW pelo AW. Os dois AWs ali, né? Os dois estão com 8 kills no jogo. Mas essa troca ali é TR, né? É, então. Cara, toda vantagem que o MiBR tinha do primeiro tempo já foi aqui, velho. Já foi, já foi. Isso, ele morreu lá na AB sozinho. Caramba, velho. Puxaram, né? Desesperou. 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 Olha lá. Meu amigo, velho. Desesperou. 10... Vai chegando. O BR Nissan tá escondido. Ó, aproveitou. Aproveitou. Nossa, o DRG chegou. O DRG chegou. Era 5x3. Mas foi ali, né? O DRG muito ligeiro. Na hora da trocação, nem deu tempo do MiBR jogar com a vantagem. E o DRG pegou as duas kills sem quase tomar dano, né? Tomou um hitzinho ali. Tá com a mesma vida que o drop. Round equilibrado. 30 segundos. Vai ser pro bombear. Gafolo vai chegando. Será que ele vai ser decisivo agora? Quem tá? É o Togs? Não tem. Nossa, Togs? É, Lininha. Já chama. Qual vai ser o terceiro mapa? Fecha o Gengoku, que aqui é 11x10 já. Olha. Só se existe, fizer milagre aí. Cara, parecia, mano. O MiBR ganhou o primeiro mapa de 13x3. Meteu um 10x2. O Lininha abriu o Sengoku. Às vezes essa WP tá uma inchada. Opa. Nossa, deu HS. Toma. Insane sempre deixa o salve dele de Eagle. Exit. Olha o round que o MiBR vai segurando. Gafolo pode ser decisivo agora. Vem HE. Eles sabem que tem o Exit. O Exit já pegou kill no Bomb B. Eles sabem que ele tá por ali, né? Pela região. O drop consegue a kill. E o MiBR vai achando o round aí pra se salvar. Pra sobreviver, né? Round. Um pouquíssima coisa. Mas é aquele round. Pernizã consegue. Ainda mais uma kill. Tem o drop. O save consegue. Cai o drop. Tá queimando. Vem pro plant. Vai direto. Veio a Flash. Dá follow. Olha aqui. Nossa. Nossa, quase. 2x2. Conseguiu sair. Reposicionou já. Correu pra rampa. Round do jogo. Quem ganhar tem o Map Point. Só que o time do MiBR não tem tanta economia, não. Opa. Só de bracinho. Tem kit, né? O Exit. Cai o Insane. Nossa. Já tocou os 10 segundos. Gafolo. É porque ela é meio que um off-angle. O cara não espera, né? Ele espera que vai ter de um lado ou do outro a caixa. E aí ele fica bem em cima. Consegue aqui o BNZ. Pode ter sido as duas kills. O bombe A é da Shark C4 plantada. E aí Exit Insane. Contra a RDNZ e o Gafolo. Rampo muito parecido com o de passado. Só que os dois vieram por trás. Bem Flash. Consegue aí o BNZ. O problema da rampa aí pode ter sido resolvido. O Togs tá ali olhando. Tão preocupado. Tem essa barontagem, né? De você ficar agarrado. Então, ó. De novo. Na mesma barontagem. Isso aí deve dar uma irritável, velho. E agacha. E fica de pé. E se limpa. E não tá. E abre. E toma. Mas isso, né? Ali é fácil tirar esse Togs também, né? Só molotovar ali. RDNZ, tomou pressão. Chegou o Drop pela Smoke ali, né? HE na Smoke. Fez a passagem. Plant vai sendo feito. É só o Gafolo de AW. Difícil dar o cover. E aí o Mi BR coloca aí. Pro bombe B também o 6, pessoal. Mas olha o que o Doc fez. É, o Lurker plano B, velho. Cara, ninguém pro bombear, velho. É o BR Nizan, né? E o Drop. Ó. Tá escutando. Tão escutando. O Doc é o elemento de surpresa. Nossa. E ele sabe. Nossa. Nossa, ele chamou geral. Não tem smoke. Nossa. 5 segundos. Nossa. 3. Plantou. 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 Mas vai 4x3. Que jogo, amigos. Que jogo. 2x2. Vai reposicionando. De novo ele, ó. E tem o Togs. Tá por trás. É o Lurker do Lurker. E aí, 13x13. Não é SS total, não. Pô, isso aí, assim... Não. Se troca ali pra MC de final, também poderia ser um round final de MC de, pô. Sim. Rodando e tal. Lurker plano B. Sim. Chegou. Safe. Mais ou menos, né? Como tava fazendo no round passado. O time veio ali, né? Com 2 cobrindo. Existe o Insane. O Safe tava na cobertura ali pelo meio. E agora vai girando, velho. BRG tá aí pegando C4. Tem um minuto ainda. 3x3. Pô, todo mundo aí jogando. Tá bonito o jogo. Todo mundo dando a vida. Valorizando. Quem fizer 16 primeiro ganha. Ixi, o BRNZ vai ser pego no pulo do gato. Não. Nossa, um por um. Vai girando. C4, hein? C4 caiu ali. Pegou a C4. O Doc vai ter que se expor aí, né? Pra pegar essa C4. Vai conseguir se bobear. Pegou, pegou. Pegou a C4. Já vai plantar, ó. Nossa, tomou o flash na cara. Não, não tinha plantado. Consegue aí, BRNZ. Mais uma aqui. O Doc ainda conseguiu matar o drop antes de morrer. 4x3. Vantagem do 1000 BR. Começando bem. 2x2, hein? A gaizinha da Smoke. Um pega-pega. É. Jogaço, velho. Sharks aí valendo vaga. Valendo vaga no Mundial. De Joe Copping. Na Suécia. Insane. Tava ali o RDNzão. Tava em cima do muro, né? Em cima do muro, velho. Tacaram uma pedra nele. Ele caiu. 4x2. O Tog está sozinho por enquanto no Bomb B. Está se aproximando. Ah, flash do Zit, velho. Deixou ali. 40 segundos ainda para trabalhar. Isso é bonito. Mais uma, né? Que salvou o round. É, mais uma que não deu nem chance, né? Muito smoke, né? Muito smoke. Já, já começa aí, ó. O apito de 10 segundos. Aqui é como se fosse um Sebelu. É, é. TRG. Consegue aí, segura. 4x5. Tem flashzona. Tá abrindo, não vê nada o Gafolo. Vai reposicionando o dock. Tem a vantagem aí o time da Sharks. Precisa segurar dois match points. Gafolo tá ali. Pulinho roubado do taco. Pulinho roubado do taco. Pegou a informação. Ixi, o safe pega uma kill aí. Importantíssima. 4x4. Bem HE. Não tira tanto dano. Ó, ó, ó. Ó, isso aqui é CS2, rapaziada, ó. Ó. Dá polo. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim CS2. Nesse hit sempre deu nada. 2x4 já vira 2x2, 15 segundos. Pode fechar. O safe foi... Nossa, vá aqui. Vá aqui. Levou todo mundo. Safe. Meu Deus. E do nada. Safe. E do nada. Meu amigo. Meu amigo. O que é isso? Olha o que o safe fez, Livinha. Uma bala, velho. Meu amigo. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.